Olá, é um prazer estar mais uma vez com você e esta é a nossa vídeo aula 4. Ela apresentará o histórico e os conceitos básicos do meio ambiente e vai discutir brevemente sobre os acidentes e problemas ambientais. Portanto, nossos objetivos hoje são aprender o histórico das questões ambientais, aprender os conceitos básicos do contexto ambiental como planeta físico, biosfera, tecnosfera, sociosfera, incidente, acidente, perda e poluição e apresentar os problemas ambientais. Falamos em nossa vídeo aula 1, você se lembra, que foi a partir da revolução industrial que começaram as preocupações com a responsabilidade socioambiental. Portanto, foi a partir desse evento que se desencadeou um processo a partir do qual a divisão e a especificação do trabalho, um homem passou a vender a sua força de trabalho em função dos movimentos migratórios do campo para as cidades. Na idade moderna, buscava-se mercados consumidores para produtos manufaturados e a partir de uma acumulação primitiva de capital e exploração de mão de obra mal remunerada, o mundo contemporâneo firmou um modelo de sociedade industrializada, excludente e descompromissada com o meio ambiente. É importante que conheçamos alguns conceitos básicos para poder diferenciá-los. Incidente é o evento não planejado e não desejado em que não há perda de qualquer natureza. Já o acidente é o evento não planejado e não desejado em que há perda de qualquer natureza. Mas o que significa perda? Perda é qualquer tipo de dano às pessoas, ao meio ambiente, às instalações ou ao processo de produção. E aí nós temos um outro conceito importante que é o de poluição, que significa qualquer energia ou substância lançada no ambiente por atividades humanas que cause degradação ambiental. Disso vão resultar alguns problemas ambientais dos quais nós podemos listar pelo fato de conhecê-los, como a aquecimento da temperatura da terra, a baixa qualidade de moradia e a falta de saneamento básico, a contaminação e a exploração dos recursos dos oceanos, a degradação dos solos agricultáveis, a destinação dos resíduos sólidos, conhecido como lixo, a destruição da camada de ozônio, a perda da biodiversidade, que significa a extinção de espécies vivas e dos próprios ecossistemas, provocando desequilíbrio na natureza, além de escassez, mau uso e poluição das águas, poluição do ar e a superpopulação mundial. Portanto, podemos concluir que a necessidade de preservar a qualidade de vida, a limitação dos recursos naturais, uma sociedade mais consciente e legislações governamentais cada vez mais rígidas, tornam a preocupação com o meio ambiente um fator estratégico para qualquer atividade industrial. Alguns cuidados são essenciais, como garantir a proteção e a qualidade dos cursos d'água dentro do empreendimento, controle da emissão de fumaça preta, um plano de atendimento das emergências ambientais, controle de erosão, além de implantar sistemas de drenagens provisórias e definitivas. Bom, fica como atividade algo inovador, que é a produção de um catálogo fotográfico digital, denominado Catálogo Fotográfico Digital 1 Meio Ambiente. Nesse caso, vocês vão produzir esse catálogo somente retratando acidentes ambientais ou somente problemas ambientais ou ambos, desde que no material apresentado estejam classificados separadamente. A data e o horário de submissão da atividade é o dia 14 de setembro, às 23 horas e 59 minutos. Não esqueçam! Bom trabalho!